Enquanto eu saio pela janela Só pra poder então sentir o molhado no chão Só pra poder então sentir o molhado no chão Então eu ergo as minhas mãos pro alto E a minha face molhada Os meus pés escalços no asfalto Andam pela madrugada Andam pela madrugada Andam pela madrugada Oh, oh, oh Oh, oh, oh A noite tá escura E a chuva cai Não sei porquê Mesmo assim ela me atrai Na rua posso ver O brilho molhado no chão O brilho da chuva Nessa chuva faz chameão Muitos de carro Fogem dela Enquanto eu saio pela janela Só pra poder então Sentir o molhado no chão Só pra poder então Sentir o molhado no chão Então eu ergo as minhas mãos pro alto É a minha face molhada Os meus pés descalços no asfalto Andam pela madrugada Andam pela madrugada E a minha face molhado no chão Amiga Doctors Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal